A CIDADE NO BRASIL 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 charge, que tinha uma injunction, tanto em Nova York quanto na Califórnia, mas a Suprema Corte decidiu, de 54, de que sim, o Trump pode reforçar essa nova política do public charge. Então, esse affidavit of support, ele vai muito de encontro do que é o public charge. Então, o estrangeiro que vem para os Estados Unidos, ele não pode ser um burden, ele não pode ser um peso para a renda, para o erário americano. Então, uma das inadmissibilidades do estrangeiro, quando ele pega o public charge, é mostrar que ele não vai ser esse burden para o governo, não vai ser esse peso. Então, por isso que existe o affidavit of support, se você é estrangeiro, você não pode usar os seus recursos do seu país de origem para mostrar que você tem como pagar pelas suas contas, eles querem uma calção, eles querem uma garantia de um cidadão americano ou residente que o governo sabe que eles podem atingir, podem pegar, ir atrás e ter o recurso de como conseguir esse reembolso. Então, como eu falei, todo pleiteante de green card familiar, em alguns casos de green card, quando um dos sócios tem mais de 5% da empresa que está patrocinando o green card, por exemplo, no EB2 ou EB3, esse sócio tem que assinar o affidavit of support. Então, o momento que o cidadão americano ou residente tem que apresentar esse affidavit of support é quando, no caso do estrangeiro, ele está fazendo o adjustment of status aqui nos Estados Unidos, ele está mudando de um visto não imigrante para o green card, ou quando o estrangeiro vai para o consulado tirar o visto de imigrante, é nesse momento que o petitioner, o sponsor, envia esse affidavit of support. O que é necessário para o affidavit of support? Primeiro de tudo, o governo americano está interessado em quanto esse indivíduo petitioner tem em cash disponível para ser gasto com você imediatamente. Então, eles vão olhar qual é a sua renda. Eles vão olhar para o seu imposto de renda, vão olhar o seu total income e fazer uma determinação baseada no power guidelines, na renda de pobreza, no nível de pobreza, para saber se você realmente pode ser o sponsor financeiro. Você continua sendo o sponsor do parentesco, mas você vai ter que ter um joint sponsor. Outra pessoa vai ter que step in your shoes, em addition to, porque você vai ser liable. Os dois vão ser liables, tanto você, petitioner, quanto o joint sponsor. Quando chegar nesse fator de que se você tem ou não suficiente renda para suportar esse estrangeiro aqui nos Estados Unidos. E aí eu vou falar agora sobre quais são a... Na verdade, não só renda e eu vou explorar um pouco depois como é que você pode provar essa suficiência financeira quando você vai ser sponsor. Então, como eu falei, as categorias de green card, por exemplo, quem tem o L1 e a empresa da entrada no EB1 ou EB2, a empresa não precisa... Você, indivíduo, não precisa mostrar que você vai ser autossuficiente financeiramente, porque a empresa já passou por um processo de ability to pay junto com o governo americano para falar que vai pagar o seu salário. Então, quem passa por essa scrutiny, né, não é você indivíduo, é a empresa. Mas, quando tem indivíduos envolvidos no patrocínio, aí sim você tem que mostrar o imposto de renda. Ou então, as alternativas que eu vou cobrir um pouco mais. Então, aqui, né, a primeira categoria, que são os filhos menores, filhos maiores solteiros, filhos maiores casados, pais, irmãos e esposos de cidadão americano. Filhos menores, filhos maiores solteiros e esposa de residentes, né, do green card. E indivíduos que são beneficiários de aplicação baseada em oferta de emprego, de um parente que detém pelo menos 5% de interesse na empresa patrocinadora. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que fazem EB3 para membros da família, por exemplo. E é uma LLC, que é um... ter só um membro, não sou um member, ou é... E aí eles querem patrocinar o green card para o irmão ou para o familiar. E aí, como eles têm mais de 5% de ownership dessa empresa, eles têm também que fazer um affordable support. Além de mostrar, claro, o ability to pay da companhia, para mostrar que pode pagar o salário para o futuro quando o green card sair. O que é que pode ser sponsor, né? Um green card, né, todo patrocinado de crédito é obrigado a assinar um affordable support. Se não tiver suficiente, você tem que encontrar um joint sponsor, tá? E aí qual é o mínimo requerido de renda, né, quando você vai ser o sponsor financeiro? Tudo que o governo está preocupado aqui não é que você seja uma pessoa muito rica ou wealthy. Ele quer que você tenha o suficiente para manter a sua família, claro, né? Incluindo esse estrangeiro na conta do household da família. Então, o que o governo está preocupado é se você vai, pelo menos, acima da linha de pobreza. E a linha de pobreza, ela muda todo ano, né? Tem um cálculo diferenciado. Se você, por exemplo, o petitioner desse green card, ele é um veterano de guerra, por exemplo, ou ele é até ativo, né, na reserva, ou ativo do exército, a linha de pobreza é calculada diferente. É só 100%. De todo mundo, o resto é de 125%. Aqui está pequenininho, dá para vocês verem, mas, por exemplo, um household de três pessoas, você precisa fazer mais ou menos 27 mil por ano de renda. Não é um valor absurdo, né, não é um valor alto, mas eu tenho muita gente, por exemplo, que não faz esse valor porque é um self-employed e ganha em cash, por exemplo, e prefere não declarar tudo que ganha, porque não quer pagar imposto de renda. E aí você vem, você entra nessa hamster wheel, né, de como é que você vai conseguir solucionar esse problema. Então, todo mundo que mora na mesma casa, tem o mesmo endereço, é considerado o household da família. E o estrangeiro vai ser adicionado. Então, por exemplo, se o estrangeiro vem com um green card por irmão e ele tem uma esposa e tem dois filhos, todo mundo vai entrar na conta desse household. Então, o que é importante, muita gente fala para mim, ah, quanto é que o sponsor precisa fazer por ano? A resposta é depende, porque eu tenho que saber qual o tamanho do household da família, né. Se esse sponsor não tem suficiente renda, vamos dizer que você é um investidor, né, e que você não tem, vamos dizer que você aluga casa, mas que você não tem suficiente renda. Uma hipótese que provavelmente não é real, mas vamos pensar nessa hipótese. Mas essa pessoa tem muitos imóveis, propriedades, real properties, né. Então, como é que você pode usar esses bens materiais para suprir a necessidade da renda? E aí, como é que você vai suprir essa renda? Você vai pegar o valor do imóvel, geralmente aquele valor que você entra no Harris County Appraisal Website, vamos dizer que a sua casa vale 100 mil dólares, você vai dividir esse valor por 5, o valor da casa dividir por 5, e daria, por exemplo, 20 mil dólares. Nesse caso que eu falei de um household de 3 pessoas não seria suficiente, né, porque o valor do imóvel tem que ser pelo menos 5 vezes o valor do minimum requirements do poverty guidelines, tá. Se você está patrocinando para sua esposa ou filho americano menor, você pode usar esse cálculo de 5 vezes, vai ser só de 3 vezes, tá. Então, por exemplo, eu tenho o caso de um cliente meu que veio com EV5, aquele bicho de investidor, por exemplo, e ele não tem renda nos Estados Unidos porque ele fica vindo e vindo, né, ele mora aqui e mora no Brasil. E ele, o filho dele está aqui nos Estados Unidos já com o green card, porque o filho veio como beneficiário do EV5, e ele tem uma namorada, e a namorada é o visto de estudante. Então, ele deu entrada para o visto da namorada e os dois estão no college. Então, ele não tem renda, né, teve que usar o que é o joint sponsor, que foi o pai. O pai não tem renda. Então, o pai, a gente pegou uma casa dele que vale 500 mil dólares e mostrou, olha, essa casa aqui pode ser vendida. Não, claro que você tem que mostrar se a casa tem mortgage, né, tem que falar qual o valor da casa se ela for vendida, para suprir a necessidade do affordable of support. Então, quais as pessoas dentro do household em que você pode contar a renda, né? Se eu, por exemplo, eu estou patrocinando para o meu pai e para a minha mãe e eu não tenho renda suficiente, eu posso adicionar a renda do meu marido, porque ele é um household member. Ou se o Samuelson mora comigo, a gente é o roommate, eu posso usar a renda do Samuelson. Mas todo mundo que está entrando nessa contabilidade do mínimo requerimento do Power Guidelines vai ser responsável, junto com o governo americano. Todo mundo está assinando o contrato, né? Está todo mundo dentro do mesmo pote. Além do household member, se você estiver aqui nos Estados Unidos, vamos dizer, você veio com o visto L e a sua mulher é cidadã americana e ela resolve dar o print card para você através do casamento. Então, esse, o valor que você ganha de salário com o seu visto L1, você pode usar na contabilidade do Product Profit Guidelines. Mas você não pode usar dinheiro que você ganha ilegal. Por exemplo, se eu sou americana e eu tenho namorado há 10 anos com uma pessoa que veio ilegal. Ela veio com visto e overstay. E ela trabalha com landscaping, por exemplo, ou babysitting. Eu não posso usar esse dinheiro mesmo que essa pessoa pague imposto de renda sobre o valor. Vamos dizer que ela monta um LLC e ela paga imposto de renda, né? Isso que é muito comum. Eles pegam um IT number, pagam imposto de renda. Eles não podem usar esse valor na contabilidade, tá? E quais as suas responsabilidades, né? Como eu falei a princípio, o governo americano pode ir atrás e pedir o reembolso de todos os custos que esse estrangeiro pegou do governo americano. Então, por exemplo, muita gente pergunta, ah, mas eu vou ser responsável se ele cometer um crime? Não. Ah, eu vou ser responsável se ele não pagou a conta do banco, ele não pagou o cartão de crédito. Não, você não é responsável. O que o governo tá preocupado é com o próprio erário dele. Então, o benefício governamental, sim, vai ter que ser reembolsado. E esse contrato, ele é vago por até a pessoa, né, o estrangeiro virar americano. Ou se esse estrangeiro, ele contribui pro social security por pelo menos 10 anos, né, que são 40 quarters. Ou algum deles, algum de vocês morre. Aí não é mais responsável. Voltando um pouco, quem é americano ou residente e tá patrocinando o Green Card pra um esposo ou filho menor e já contribuiu pro social security por pelo menos 10 anos, você é exempt pra fazer o full affidavit of support. Você vai, still sign o affidavit of support, mas não vai ser o full contract, tá? E aqui, de novo, né, os benefícios, né, o Medicaid, o food stamps, são benefícios que, geralmente, muitos ilegais pegam. E agora, no final, eu vou wrap a apresentação com a questão do public charge, que é algo muito novo, né, saiu ontem. A Suprema Corte decidiu, isso aqui eu já cobri também, e é isso. Então, voltando um pouco ao public charge. Desde que o Trump entrou no poder, e se tiver chato, vocês podem pedir pra parar, tá? Eu vou parar. Mas, desde que o Trump entrou no poder, ele vem batendo muito nessa tecla, né, que você não pode se beneficiar de um sistema que você não contribui, né? Apesar de que a gente sabe que tem muitos ilegais que acabam contribuindo, pagando imposto de renda, as leis não permitem que muitas pessoas consigam, por exemplo, pra você conseguir o Medicare, você tem que ser o cidadão ou residente por pelo menos 5 anos e ter contribuído pelo menos 10 anos pro Social Security, né, pra conseguir o Medicare. Então, a questão do plano de saúde, aqui, já pra quem é cidadão e residente, já é difícil, né, já tem umas regras. Então, ele vem batendo nessa tecla, você tem que vir pra cá legalmente, você tem que contribuir legalmente pra você se beneficiar do meu sistema. Então, em 2018, ele passou uma regra que era a seguinte, esse public charge sempre existiu, sempre esteve na lei. Só que antigamente, mesmo você recebendo esses benefícios governamentais, eles não eram contados tão estritamente pra contabilidade do public charge. Então, você assinava um FD Web Support, você falava que você recebeu benefício, mas você não era penalizado por isso. Então, agora ele falou o seguinte, quem usou esse, qualquer benefício governamental, que seja de long term, e aí não conta, por exemplo, public school. Muita gente pergunta, ah, meu filho vai pro public school, isso aí vai ser contabilizado por public charge? Não vai, tá. Mas Medicaid, que você usou pro long term, food stamps, tem vários programas que sim vão ser contabilizados por public charge. Então, em 2018, a política, né, a administração passou uma policy, né, e falou, ok, agora o governo americano pode e deve investigar quem recebeu benefício do governo, porque se essa pessoa recebeu benefício do governo, quer dizer que ela estava abaixo da lei de pobreza, e que por isso ela não é uma pessoa benquista aqui, porque ela vai ser um peso pra mim. Então, essa pessoa vai ser inadmissível pro governo americano. E aí, várias cortes, né, Nova York, Califórnia, entraram com um pedido na justiça, falando, não, essa lei não pode ser enforçada, porque ela não é legal, ela é inconstitucional. E aí, as cortes, no caso, a imigração, teve que atender as cortes, e colocaram uma pausa, né, nessa policy. E foi pra Suprema Corte, né, a Suprema Corte decidiu ontem que a administração Trump pode sim enforçar essa nova policy. E aí tá todo mundo meio que freak out, porque várias pessoas vêm usando benefícios do governo por muitos e muitos anos. Então, eu acho que muita coisa vai mudar com relação ao public charge. Eu acho que ainda vai vir mais modificação. A gente não sabe qual vai ser o impacto, porque a gente não sabe como é que vai ser aplicado isso na prática. A gente, é muita teoria, muita teoria, mas faz um dia que passou, então a gente não sabe como é que os consulados e a migração vai aplicar essa nova regra. E só pra, também, outra coisa nova que saiu, é que agora as mulheres que estão grávidas, né, que eles chamam de birth tourism, não vão mais conseguir um bicho tão facilmente pra vir pros Estados Unidos. Eles mudaram agora a legislação, e um dos critérios que os consularis, os consuls, eles vão ponderar, pra dar ou não um visto de turista, é quanto tempo a pessoa tá grávida, quais as intenções das pessoas, das pessoas aqui nos Estados Unidos. Então, tudo tá mudando e rápido. Alguma pergunta específica com relação a isso? Eu tenho uma pergunta, com relação a, porque existem muitas pessoas que vêm pra cá como turista, e os filhos vão pra escola pública, né, a gente sabe que o visto não permite que ele estude. Entretanto, as escolas fazem vista grossa e deixam. E esse caso, você falou que não é public charge, mas isso poderia ser, via ser um grande problema, ou já é um problema? É um grande problema, na verdade. Eu já tenho vários casos de pessoas que são deportadas, porque o oficial, o oficial na fronteira, descobre que essa pessoa tava estudando na escola pública. A gente teve um caso no consulado, que a menina veio com 17 anos pra casa do tio, com visto de turista, e ela começou a ir pra escola pública, né, pro high school. E ela teve um problema dentário, e ela teve que, ela foi pro México pra fazer o tratamento, porque que era muito caro. E foi com um tio americano. Quando chegou, fez o tratamento no México, foi pro México e tava voltando com o visto válido ainda de turista. Quando chegou na fronteira, o oficial falou, você tá, você tá estudando nos Estados Unidos, né, quando ela passou do México pros Estados Unidos, eles iam fazer um expedited removal. O expedited removal é deportar já no aeroporto, direto pro Brasil. Só que eles viram que ela tava com adulto, né, então quando a pessoa, quando a criança tá com adulto, a imigração americana não pode deportar, eles têm que admir essa pessoa, e vai ser um processo diferente de deportação. Só que eles disseram que, como ele não tinha um power of attorney, não tinha nada no nome dele, dizendo que ele tava acompanhando essa criança, eles até pensaram que iriam charge ele com human trafficking. Então, como não deixaram ela entrar com o tio, ela entrou como um anacompany child, né, que é aquela questão que vão pra aquelas, pras barracks, né, eles vão ter que passar por um processo diferente de deportação. Então, assim, não é comum você ver isso, e foi um perrengue pra ela conseguir sair, porque ela queria ir embora, e aí tava com o processo de deportação pendente. Então, não é tão fácil assim como as pessoas pensam, esse não é o primeiro caso, saiu até um jornal, eu acho que na Flórida, em que descobriram também que ele tava indo pra escola pública, com o visto de turista e foi deportado. Então, assim, é uma... São dois pesos dos medidas, porque a lei... Por que é que a criança vá pra escola? A criança tem direito de ir pra escola, mas a imigração não permite, né, você não pode ir pra escola pública com o visto de turista. Então, as escolas não podem indagar qual é o seu status imigratório. Mas a problemática vai mais além disso. Então, o problema eu vejo que os pais sofrem mais com charges do que a própria criança. Não mais? Tudo bem, então. Isso朝, não é isso. É isso. É isso. Obrigado.